Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, é o pique novo, vai! Virei covarde, virei covarde, virei covarde, virei covarde Joga a novinha pro meio do furdoço que é de sacanagem que nós gosta Joga a novinha pro meio do furdoço que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piracada Joga a novinha pro meio do furdoço que é de sacanagem que nós gosta Joga a novinha pro meio do furdoço que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piracada Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, bem aquecendo É o pique novo, vai! Se você tá no baile com as suas amigas, curtindo o momento e tá cheia de manha Cheia de manha, cheia de manha, não sei o conha Encoste me em piranha, e sarre me em piranha Encoste me em piranha, e sarre me em piranha Encoste me em piranha, e sarre me em piranha Não sei, conha Vem coi coço na pica abaixando xereca Lavado você usa baixa no xereca Gruta por cima, abaixando xereca Que a menina gosta dessa Que corre com a sua na pica, abaixando xereca Trava gostoso, abaixando xereca Gruta por cima, abaixando xereca Que a menina gosta dessa DJ Nenê na produção Cê é louco, cachê Vai aquecendo, é o pique novo Vai aquecendo, é o pique novo Virei covar, virei covar Virei covar, virei covar Já a novinha, pomido por doço Que é de sacanagem que não gosta Já a novinha, pomido por doço Que é de sacanagem que não gosta Ela dá aula na piracanada Se você tá no baile com as suas amigas Continua o momento e tá cheia de manha Cheia de manha, cheia de manha Não sei como hein Encosta em mim piranha Não se aconhe DJ Nenê na produção, cê é louco cachê